Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Nico Derico aqui pra vocês, pessoal. E hoje a gente vai fazer a fase Lagoa do Peixe Sombra, pra gente continuar a nossa jornada aqui no game, completando ele em 100%, cada fase individual também. Lembrando pra vocês que todos os vídeos já estão disponíveis aqui no canal, tá, galera? Para membros do canal, e se você não for membro, os vídeos vão saindo um por dia, ou dois no máximo, até o fechamento da série, beleza? Vamos nessa, então, Lagoa do Peixe Sombra, vamos entrar. Você que tá me assistindo, já peço que deixe aquele like, compartilhe, ajuda demais aqui o nosso conteúdo, e eu preciso tirar um cabelo do meu óculos. Na verdade, não era um cabelo, era um pelo da Zozo, minha cachorrinha. Minha pequena cachorrinha de 40 quilos. Cara, já tem um segredo aqui, mano. A gente já tá atrás dos segredos, hein? Já estamos atrás dos segredos do jogo, cara. E vocês sabem que aqui comigo a gente pega tudo. Não sobra nada. Não sei se eu bato na cabeça do rapaz. Ah, o que eu não podia ter feito era ter tomado dano pra esse rapaz. Isso eu não podia ter feito. Caraca, velho. Mas tu veio do nada, mano. Tinha mais um segredinho aqui no final das contas. Caraca. Ah, gente, tá bem demais. Estoura o chão. Acabou. Aí, deu pra pegar. Beleza. Pegamos o... Cara, parece ser um pergaminho numa garrafa d'água, né? Até acabei nem comentando com você sobre isso, mas parece ser. Primeira vez que estou comentando sobre... Estamos numa fase aquática no escuro. Diferente. A gente bate na concha. Ela ilumina pra gente? Tem uma pequena luz no fim do túnel. Ah, eu não consigo abrir ali. Começa a seguir, né? Agora eu entendi. A gente vai pegar aqui. Trazer aqui. E aí a concha ali desaparece. Tá bom, galera. Segredos? Segredos e mais segredos. 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 Vamos derrotar esse rapaz pra ele não nos incomodar. Ficar parado pra pegar os vagalumes. Tudo ok. Bora pegar aqui os peixinhos. Eles dão uma iluminadinha, né? De leve. Eles são gentis, cara. Essas rochas aqui eu quebro? Quebro. Um coração. Que coisa mais linda, galera. Que joguinho formoso. Tem que me ligar, então, que algumas dessas rochinhas a gente consegue destruir? Ah, é que ele tá disfarçado. Agora que eu entendi, mano. Ai, caramba. Beleza. Pegamos a letra N. Tem um segredinho aqui embaixo. Vamos deixar aqui, ó. Os peixinhos. Muito bom. Tem que dando uma roçada nas pedras, né? Pra desbloquear algumas coisas, galera. Empurra. Botão. Tá bom. Backpoint. Muito bem. Dá pra voltar ali, será? Negócio, ele só recua uma vez, né? Então, tá bom. O que eu vou fazer? Se é uma vez só. Consigo subir mais? Tô subindo, né? O jogo esconder alguma coisa aqui em cima, a gente tá no caminho. Se não, eu tô viajando. Eu acho que eu vou bugar o jogo, galera. Eu ia bugar o jogo. Então, vamos só descer. Olha só o que a gente encontrou. Tô falando, tem que ir roçando, galera. Pra gente encontrar as coisas do jogo. Destrua todos. Caraca, cavalo marinho poderoso. Nossa, eu encostei no... Nossa, eu não vi que era um espinho ali, velho. Vamos de novo, vamos de novo. Chegou. Tá, vamos descendo aqui. Pegou, é o que importa. Beleza, aqui temos a nossa chave. Cara, o cavalo marinho, ele é muito poderoso, gente. Vamos ser sinceros? Caraca. É um raio. Será que é a evolução do... Como é que é? É o Kingdra, né? Kingdra do Pokémon? O Morse vira... Esqueci o nome da segunda. Mas aí, com a evolução especial... Vira o Kingdra. Será este o Kingdra? Olha só o que eu encontrei. Mas que maravilha. Dá uma iluminada também, né? Detonando geral. E vamos dando aquela roçada nas paredes também, né? Não deixar nada para trás. Parece que vai ter algo aqui, ó. Opa! 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 Vamos derrotar esse cara aqui. Ah, pelo visto, esses aí a gente não derrota, né? Pelo visto. Sai fora, rapaz! Beleza. Temos, então, aqui a letra I. A letra I que estava no segredinho, né? Não era para avançar de fase, não. Avançar a fase, não. É só segredinho mesmo. Meu querido amigo! Adeus! Tem uma gema lá em cima e tem um K aqui, cara. É só que eu pego ela, mano. Não é só que eu pego ela, mano. Será que a gente pega mais impulso fazendo isso? Não, né? Olha, galera. Eu não sei como eu pego ela. Deixa eu ver um pouquinho mais para cá daqui a pouco. Será que tem algo para a gente? Vamos tentar subir. Vamos para cá. Ah, eu acho que é assim, ó. É? Vamos lá, galera. Deve ser assim para a gente pegar a esmeralda. Aí! Deu certo, cara. Deu certo. Sem desespero, pessoal. Só não era naquele lugar, né? E agora a gente vem por aqui. Pegando tudo. Ai, ai, ai. Beleza. A gente entrou nos dois bônus dessa fase, não entramos? Tenho a impressão que sim. Checkpoint, mas tem uma aguinha aqui. Vamos ver o que a gente encontra aqui para baixo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Fechou. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Aqui é a sequência da fase, mano. Porque fechou o nosso caminho. Que bom que eu me matei. Tinha coisa para cá ainda, ó. Coisa para cá, galera. A gente tem que pegar tudo. Vai que tem um segredo muito louco aqui. Né? Vai que tem um segredo muito louco. Não tinha, mas podia ter. A porta fecha ali em cima, mano. Nossa, que sacanagem. Bora fugir do peixão. Ué? Ué? Tem que pegar... O negocinho voltar para cá. Vamos dar um olé nele? Não pode dar um olé nele. Vamos dando um olé nos outros. Mas, galera. Tem coisa faltando, mano. Tem coisa faltando. Sinto lhe dizer. A gente precisa achar onde está os peixinhos brilhantes. Será que ele está atrás desse primeiro peixe aqui? Atrás desse aqui, será? Não está, mano. Ah, é porque ele não passa. Nossa, tá, entendi, pessoal. Não tem nada a ver com um peixinho brilhante. Aquilo ali é só impeditivo para ele não passar e para ir atrás de nós. Ai, meu Deus do céu. Foi um detalhe, hein? Foi um detalhe, cara. Ai, meu Deus do céu. Foi um detalhe, hein? Foi um detalhe, cara. Eu acho que vai ter algo para lá também. É tão ruim quando a gente está fazendo a fase e a gente pode achar que está faltando alguma coisa, cara. Esse sentimento, ele é muito ruim, velho. Ai, meu Deus do céu. Ferrou. Eu sabia que era da zebra, mano. Eu sabia que era da zebra isso. De novo. Beleza. Tudo certo. Ai, caramba. Passou. Opa. Passamos. Peixinhos brilhantes. Tomei um dano necessário. Caraca, olha o dano que tomei. Passou. Opa. Passamos. Peixinhos brilhantes. Tomei um dano desnecessário. Caraca, olha o dano que eu tomei, cara. Eu estava querendo voltar para procurar coisa. Se ele não acorda, eu vou só esperar aqui. Ele está dormindo, velho. Deixa ele dormir. Deixa ele dormir de boa ali. Eu estou com os meus peixinhos. Não quero fazer mal a ninguém. Opa. Segredinho, galera. Embaixo do queridão. O dia me vem um coraçãozinho, né? Estou querendo um coraçãozinho, galera. Eu também nem sei se dá para matar eles dormindo. Daqui a pouco até dê, né? Mas deixa dormir, hein? Não tem problema. Eu vou manter isso aqui por mais um tempo. Calma aí. Aqui em cima pode ter algo? Não tem nada. Não tem nada. Eles continuam dormindo? Sensacional, galera. Sensacional. Estamos vivos. E o checkpoint está na mão. Muito bom. Vamos lá. Mais água para a gente. Eu precisava de um coraçãozinho. É esse mesmo que eu precisava, cara. Voltamos com o cavalo marinho. Poderosíssimo. Vem, então. Agora eu quero ver você se provalecer para cima de Moá. Eu vi que você entrou aqui, né? Eu vi que você tinha entrado. Aqui embaixo você entrou também? O que tem aqui? Tá, e agora? Eu vou para baixo ou para cima? Para baixo ou para cima, galera? Não tem essa questão. Vamos para cima primeiro. Muito bom. Vou descer aqui pela direita. Vamos entrar na toca do rapaz? Atrás dos segredos. Vamos entrar na toquinha. Beleza. Vamos entrar na toca do rapaz. Vamos lá, pessoal. Estou destruindo tudo que dá, mano. Beleza. Vamos entrar na toquinha dele. Dessa vez não tem nada. Bora. A toquinha sem nada. Deu pra passar. Deu pra passar. Ai. Mas que perigo, cara. Nossa, que perigo. Vamos nessa. Uh, detalhe. Meu último detalhe. Aqui tem um... Olha só. A letra O, pessoal. E aqui pra cima? Tem algo? Não é seguro não, né? Se estiver aqui do outro lado também não. Beleza. Então tá beleza. Vamos lá, galera. Continuando. O rapazinho fica escondido no chão aí, mano. Que droga. O que será que ele tava escondido aqui? Aqui embaixo, será? Ai, passou. Nossa senhora. Vamos lá, pessoal. Caldo a mais aqui pra gente? Não, né? Cara, eu acho que eu peguei tudo. Eu não lembro se eu peguei as duas chaves aqui nessa fase. Eu não peguei a esmeralda. Galera, faltou a esmeralda. Mentira. Mentira. Eu peguei a esmeralda. Faltou uma chave. Sacanagem, hein? Vamos achar essa chave que tá faltando então, galera? Pra gente manter nossa série em 100%. Bora repetir a fase. Galera, a segunda fase bônus é quando a gente chega nesse checkpoint aqui, tá? A gente vai mergulhar direto aqui pra baixo. E a gente vai chegar naquela parte em que a gente foge do peixão, né? Ele fica perseguindo a gente. Então, a gente vai seguindo. A gente passa por toda essa área. A gente vem pra cá. Inclusive, eu acho que eu deixei coisa pra trás ali, né? Mas eu não tenho certeza. Deixa eu ver. Vai. Vai pra lá, meu querido. Isso. Vai embora. Aqui em cima. Não tem um segredinho? Não tem. Mas, enfim. A gente vai descendo. De preferência, pegando todos os vagalumes, né? De preferência. Mas não tem problema. A gente sobe pra cá. O peixe. Aí ele vai vir atrás de mim. Desistiu, garotão? Boa. Vai pra lá mesmo. Vai embora. Vai embora. Aqui vocês têm duas opções. Ou vocês dão um molezinho nele aqui. Tipo o que eu fiz aqui, mas nem tanto. E aí a gente entra na fase bônus ali atrás dele, tá, galera? E a fase bônus é literalmente você fugir dele também. Então, vamos lá. Eu não tenho tempo, né? Pra dar uma dificultada, mas... A fase em si, ela não é difícil, não. Beleza. E aqui estamos com a segunda chave. A chave que tava faltando nessa fase pra gente completar. Galera, se você curtiu esse vídeo, manda aí aquele like. Se inscreva se você ainda não tá inscrito também. E, claro, se você quiser vir até essa parte aqui onde você pega os peixinhos, eu vou até mostrar pra vocês como funciona, tá? Só pra ficar melhor exemplificado também. Você pode ir lá até o peixe e ele não vai tentar te atacar, tá, galera? Por causa dos peixinhos. Tá? Eles te deixam imuno. Então é só você passar por cima dele e seguir até a fase bônus. É uma opção também. Agora é só finalizar a fase e já eras. Então, é isso. Próxima fase. Eu acho que temos um chefão. Se não for o chefão, é na outra. Mas, enfim, tamo quase finalizando o Mundo 2. Se você curtiu, manda aquele like, compartilha e a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço e até mais.